Mais uma jornada esportiva aqui pela sua televisão, canal 10, o jogo é Fosfutsal e Marreco de Francisco Beltrão. Você está vendo aí os atletas perfilados ouvindo o hino nacional, Fosfutsal escalado com 12, Henrique e Rafaim. Meia dúzia, Rodriguinho, 8, Neto, 10, Wellington, Coco, 11, Sidney Ribeiro. O técnico é Juliano, 2, Pedrinho, 5, Dudu, 9, Marcelinho, 13, Edinho, 17, Roney, 4, René, 1, Felipe, o time do Fosfutsal. De outro lado, arbitragem que está na sua imagem no centro da quadra, árbitro 1, Alfredo Carlos Wagner de Laranjeiras do Sul. Árbitro 2, João Maria da Silva também de Laranjeiras. Anotador Jefferson Tomás de Oliveira de Assis, Chateaubriand, cronometrista Fábio Luiz de Camargo também de Assis. A equipe do Marreco que está aí com camisas brancas, detalhes em verde, uniforme parecido com o do Foz, calções e meias escuras. Escalada com 18, Barbosa, 7, Magui, meia dúzia Jean, 8, Deilton, 22, Gauchinho. O técnico é Fabinho que ainda tem 3, Rato, 9, Gaúcho, 13, Tato, 20, Carlão, 21, Alan, 19, Canhotinho, 10, Alemão, 11, Rafinha. O jogo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. E vai começar o jogo aqui no Costa Cavalcante. A sua direita, a equipe do Foz Futsal, camisas todas verdes, detalhes em branco, calções brancos, meias também verde. Sidney Ribeiro, arbitragem dando os últimos detalhes para o início do jogo, exigindo aí camisetas por dentro. Está valendo. Wellington Coco recebe atrás, Rodriguinho. Wellington Coco de novo, Neto. Neto, Wellington passa, marcado, abriu com o Wellington, saiu bem do Jean. Esse Jean joga muita bola, o ala esquerda do Beltrão. Rodriguinho, a bola saiu. Demorou a pintar o árbitro, mas a bola saiu. Instantes iniciais no Costa Cavalcante. Esta é a 12ª rodada do Campeonato Paranaense. Lembrando que são 14 jogos para cada equipe. Este e mais duas partidas para cada um. Estamos chegando à 12ª partida. Depois, duas partidas para cada um. Para definir quem continua, quem sai. Jean, saindo lá pela esquerda. Eu falei, esse menino é muito bom jogador. É Henrique Rafaim. Vai sair com o Wellington Coco. Ele que começa. O Neto está mais na ala, talvez para bater cruzado. Rodriguinho. O Wellington Neto. Está marcado. Boa bola com o Sidney Ribeiro. O Neto de novo. Vai chutar. Conheço ele. Abreu, ele bate mesmo e é o que tem que fazer. Qualquer desvio pode ser fatal. A bola é do Rodriguinho. Deixou. Neto. Não chega no Sidney Ribeiro. O Neto recupera no toque do gauchinho. O lateral, Marreco de Francisco Beltrão. Vamos chegar só com Francisco Beltrão. Identificar a cidade, né? Se eu falar Marreco, alguém que está chegando agora não vai saber quem é. A não ser que conheça a equipe lá do sudoeste. Gauchinho. Deilton Gauchinho. Rodrigo fecha. Sidney passou bem. Cara a cara para fora. Veio a cobertura do Jean. Atrapalhou o Sidney mesmo assim. Ele bateu violentamente. Reviu. Armação com o Magui. Magui. Deilton. Gauchinho. Deilton. Magui. Vai ter que jogar com o goleiro. Está marcado. Não tem saída. Não tem goleiro. Neto acossou. Ganhou o lateral. É, na verdade o goleiro já havia participado. E hoje, na nova regra, apenas um toque no setor defensivo. Depois, é tiro livre. É, dois toques, perdão. Neto. Rodriguinho. Wellington Neto sobrou com o Sidney. Bateu muito bem de perna esquerda. O goleirão Barbosa faz a sua primeira defesa. Lateral, Foz. Reclamação da falta em cima do Neto. Rodrigo Neto. Rodrigo Neto. O Wellington. Boa bola para o Rodriguinho. Vai trocar para o Neto. Vai bater. Não. Está marcado. Sidney Ribeiro. Foz hoje começa bem a partida. O Wellington. Rodriguinho. Sidney Ribeiro. Não passa pelo gauchinho. Se sair, a bola... Olha aí. Subiu para o Rodrigu. Lá o Neto livre. Pode bater. Jean. Fechou a porta. Neto. Rodrigo. Não chega até o Wellington Coco, porque o Jean está esperto. Boa bola para o Sidney. É gol. Primeiro gol do jogo. Sidney Ribeiro. Dois minutos e quarenta e quatro de jogo. O Wellington Coco tocou rápido a lateral. Todo mundo esperando ele jogar para trás. Mas jogou num pivô. O Sidney de frente fez um a zero. O Magui. De novo. Rodriguinho. Puxou para lá, para cá. Perdeu todo o ângulo. O Rodriguinho não é a dele fazer gols. É um ótimo armador, passador. Marca bem. Ótimo jogador. Mas ninguém é perfeito. Os gols ele delega aos companheiros. Magui. Gauchinho. De Hilton. Gauchinho. De Hilton. Sidney quase rouba. Jean. De Hilton. Parece que o time gol acordou o Francisco Beltrão. Magui. De Hilton. Vai ter que jogar atrás. Magui. Foz marca bem. Jean. Magui. De Hilton foi buscar. Jean aqui aberto. Pede e recebe. Sidney marca. Quadrado do Foz. Sem muita correria. Esperando o time do Beltrão. Agora o Neto tenta. Fez a falta Neto. E o Neto reclama. Mas fez a carga. E o De Hilton não é bobo nem nada. Aceitou. E caiu. Não tinha outra opção. Arbitragem. De Hilton Magui. De Hilton. Esse é o Rato. Camisa 3 que acaba de entrar. Jean. Pegou errado. Rato está na equipe do Francisco Beltrão. Com a camisa 3. O Elton ficou tranquilo. Espera dominar. Passar no meio da quadra. Não. Agora sim. Neto. Sidney Ribeiro. Ele é forte. Protege. Lá embaixo o Rodrigo. Livre, livre. Não passa entre as pernas do adversário. De Hilton. Parou. Esperou. Vai jogar com o Magui. Não. Escolhendo a opção. Enquanto isso o Foz se fecha. Estamos chegando a 5 minutos do primeiro tempo. Um Foz Futsal. Gol de Sidney Ribeiro. Zero. Francisco Beltrão. Rato. É forte. Protege. De Hilton. De Hilton. Para ninguém. Cruzou no segundo pau. Não tinha ninguém. A equipe do Foz Futsal. Que está fazendo a décima segunda partida. Está com 14 pontos. Se ganhar hoje. Vai a 17. Garante. A sua passagem para a próxima fase. Com duas rodadas de antecedência. O Ellington. Não passou. Ganhou escanteio. No toque do rato. A equipe do Marreco. Está na décima colocação. Com 12 pontos. Mesmo perdendo. Ainda tem possibilidade de classificação. Na sequência desse jogo. Nós vamos dar os jogos que faltam. Neto. Barbosa. Foi certeiro o chute do Neto. E vamos dar os jogos que restam. As equipes envolvidas. Principalmente do lado de baixo da tabela. Quedas. Ivaí. Foz Cataratas. Marreco. Paranavaí. E todos eles envolvidos. Henrique. Boa bola. Muito forte. De Hilton. De Hilton. Rodrigo fecha. Ele joga atrás com o Magui. Lá embaixo o Jean. Magui. De Hilton. Boa bola para o rato. De calcanhar. Desatento à defesa. Jean. Henrique não acredita. Que ela vá para fora. E faz a defesa. O Ellington Copo. Neto. Que bolão para o Rodrigo. Não é o forte o gol do Rodrigo. Que bola perfeita do Neto. Toque de primeira. E o Rodriguinho aparece bem. O Rodrigo precisa fazer o gol para ficar em paz com ele mesmo. Ele busca gols em todos os jogos. Magui. Rato. 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 Com Neto. De Hilton. Rato. Para lá. Para cá. Jean. Atrás. Com o Magui. Rato. Rato dando trabalho. Principalmente o Neto. Que é o maior jogador do Fóssil de Sal. Os dois marcando. Jean. Rato. Não houve nada. Segundo a arbitragem. Jean chegou. Dividiu com o Elton. Coco. A bola saiu. Marcelinho é a atração do Fóssil de Sal. Está com a camisa nove. Rodrigo. O Elton. Coco. Boa saída. Perigoso. Perdeu. Perdeu. De Hilton. Henrique. Neto completo. Você viu. Beltrão adiantou a marcação. Dois contra um no Elton Coco. Roubou. E o Henrique fez uma boa defesa. Rato. Jean. Leilton. Rato. Neto. 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 Lateral. Fós. Sete minutos e trinta de jogo neste primeiro tempo. Um Fós Futsal. Olha o Elton. Coco para fora. Um Fós Futsal. Zero. Marreco de Francisco Beltrão. Entrando os garotinhos. Rony 17. Dois Pedrinho. Na equipe do Fós Futsal. Rato. De Hilton. Magui abre. Recebe. Rato. Bloqueado pelo Neto. Pelo Marcelinho. Em cima da hora. Houve a falta do Jean. No garotinho. Rony. No Dudu. Perdão. Pedrinho. São três iguais. Pedrinho, Dudu e Rony. Agora eu acertei. E René também entrou na equipe. Rony. Rony. Lá embaixo com o Pedrinho. Procurou o Marcelo. Não achou. Juliano trocou. Trocou os quatro. Pedrinho, Marcelinho. Rony e René estão em quadra. De Hilton Magui. Jean. O René entrou para marcar o Rato. Porque realmente o Rato é grandalhão e protege bem. Além de ser canhoto. Que é mais difícil para o fixo marcar. Rato. Pedrinho. Rony. Saiu em velocidade. Rony, 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 Rony. Para fora. Mas é isso aí. Velocidade. É o que o Juliano quer. Porque o time do Francisco Beltrão, depois do gol, veio com tudo para cima. Jean. De Hilton. Rato. O chute foi do Magui para fora. Jogada a um. Pede o Henrique. Marcelinho foi buscar. René. A ideia era o Pedrinho. Jean. Jean. De Hilton. Magui. Rato. Pede e recebe. Encaro a René. A Magui. Rato de novo. Deixa passar. Quarta luz com Magui. De Hilton. Mexe bem o Francisco Beltrão. Rato. De Hilton. Rato de novo. Jean. Jean bateu. Henrique defendeu. Você viu. Chegamos a 10 minutos jogados neste primeiro tempo. Jean. De Hilton. René. Henrique só protege. A bola sai. Um fós-futsal. Gol de Sidney Ribeiro a 2 minutos e 45. 0. Francisco Beltrão. René. Rony. Pedrinho. De Hilton. Rato. Rato se atrapalha. Marcelinho chega. Corta. A bola não vai sair. René. Rony tentou Pedrinho. Não deu para ele. Pedrinho já descansa. Volta Rodrigo. Magui. De Hilton. Rato. Magui. Lá embaixo Jean. Rony encosta. Magui. De Hilton. Boa bola para o Rato. Defende. Saiu Marcelinho. Tira dali. Volta Sidney Ribeiro. Não deu para a famosa arrancada. Boa bola do Sidney. Você viu. Olha. Melhor ainda. Para o Rony. Para o Rony. Não passou. Não chegou no Rodrigo. Contra-ataque é perigoso. A equipe do Beltrão com Jean. Vai jogar atrás. Com Magui. Jean de novo. Parou tudo. Fosa está organizado no setor defensivo. Rato. Boa bola do Magui. Outra defesa do Henrique. Era o Jean aqui no meio. Era o Jean. Ele aí de novo. Rodrigo. Boa bola com Sidney Ribeiro. Com Sidney Ribeiro. Agora sim. Uma belíssima jogada do Sidney. Uma ótima defesa do Barbosa. Sidney Ribeiro. Bem no jogo. Além do gol. Criando boas oportunidades. A equipe do Foz. Está ele aí de novo. Vai bater. Bateu. Outra vez a bola passa perto. Reclama escanteio. O árbitro de lá deu tiro de meta. O árbitro daqui deu escanteio. Prevaleceu a decisão aqui do árbitro. Um. Alfredo Carlos Wagner. Rodriguinho. O René está pronto para chutar. Não. Foi lá para o Sidney. Ele bate mesmo. Está certo. Doze minutos de jogo no primeiro tempo. O Foz vai ganhando. Jogo complicado. O Foz Futsal tem quatorze pontos. O Marreco tem doze. É jogo de seis pontos. Na briga pela classificação. Aí o Jean. Camisa vinte e um. É o Alan. Ele de novo. Magui se atrapalha. René ganha. René. René. Saiu para o lado errado. Mesmo assim deu certo. Ganha lateral. Volta Neto. Sai René. Wellington. Coco. Volta os quatro que começaram o jogo. Wellington. Coco. Neto. Rodriguinho. Sidney Ribeiro. Descansaram. Olha que bela jogada do Sidney. No recebimento. Já saiu para o drible. Já cortou dois. Neto. Neto. Boa bola. Wellington não conseguiu pegar. O jogo é bom. O jogo é animado. Magui. Com Jean. Jean atrás. Magui. Alan pede bola. Não saiu. O toque do camisa. Nove. Gaúcho. Que também está no jogo. Vai jogar com quem? Com Rodriguinho. A bola sai. Barbosa. Alan foi buscar. Magui está aqui. Prefere Jean do lado de lá. Agora sim. E é o terceiro pivô. Que o técnico. Fabinho experimenta. Lá. Caiu de novo. Caiu. Não deu para o Rodriguinho. Magui. Magui. Não para ninguém. Camisa 19. Canhotinho enquadra. É esse aí. Acaba de entrar. Já vem procurando. Alan. Magui. Alan. Está marcado. Ganhou lateral. A bola tocou no Wellington. Está certo. Alan. Magui. Canhotinho aqui. Prefere lá embaixo. Agora vem para ele. Tenta acelerar um pouco. A equipe do. A bola é do. Eu achei que era do Foz. Magui saiu com tudo. Deu ao contrário. O Foz também estava parado lá. Esperando a marcação. Canhotinho. Magui. Ele de novo. Canhoto. Lá embaixo. Para o Gaúcho. Ele ameaçou bater de primeira. Não deu de voleio. Mas deu na sequência. Solicitação de tempo. A gente lembra então que a classificação até o momento tem o Muarama com 23 pontos. 12 jogos. Com 11 jogos o vice-líder é o Queima de Ponta Grossa que sapecou 5x0 no Cascavel esta semana. Queima, 22. Cascavel, 22. Maringá, 22. Copa Gril, 22. Queima, Cascavel, Maringá e Copa Gril. Todos com 22 pontos. Todos com 11 jogos concluídos. O sexto colocado é Campo Morão com 20. Sétimo, Pato Branco também com 20. Só que o Pato jogou 11. O Campo Morão jogou 13. Tem só um jogo para fazer. Então só pode chegar a 23 pontos. E o Pato ainda tem 3. Inclusive nesse momento está recebendo o empato branco a equipe do Fosso Cataratas. Que está apenas com 10 pontos na 13ª colocação. Perdeu para o Ivaí. Aqui no Costa na rodada anterior por 6x2 e ninguém entendeu nada. O Fosso Cataratas vencia por 2x0 até 10 minutos do segundo tempo. Aliás, os dois gols no segundo tempo. E aí tomou uma virada de 6x2. Até agora ninguém está entendendo. Mas futebol tem que jogar. Os últimos são Paranavaí com 10 jogos, 8 pontos. Guarapuava da Liga Nacional. Inclusive nesse momento está ganhando de 2x0 do Atlântico de Erechim lá em Erechim. Pela Liga. Só que no Paranaense parece que está descuidando. Tem 11 jogos e só 8 pontos. E aí o 13º foi o Fosso Cataratas. 11 pontos. 11 jogos, 10 pontos. O mesmo de Ivaí. 11 jogos, 10 pontos. Gaúcho. Abriu. Com Allan. Com Canhoto. Allan de novo. Gaúcho. Wellington tenta. Canhoto atrás. Allan. Saiu a bola do Fosso. Neto vai repor os quatro do Fosso aqui atrás. Rodriguinho, Neto, Sidney vem buscar. Wellington para o meio, Neto lá embaixo. Agora sim, não. Alguém não foi no treino. De Hilton. Canhoto. Allan. Deu de bico o De Hilton. Coisa feia. Ganha lateral. Allan. De Hilton. Canhoto lá embaixo. Joga aqui. Agora recebe. De novo o Allan. De Hilton para fora. Marcelinho no lugar do Sidney Ribeiro. Neto. Wellington. Marcelo. Deixa passar. Neto. Rodriguinho. Rodrigo. Wellington. Ai, ai, ai. Quase escorrega. Canhotinho. De Hilton. Vai inverter aqui. Com Canhoto. Não. Treze. Agora. Tato. Canhoto esse. Canhoto. Tato. De Hilton. No pivô. Gaúcho recebeu. Rodriguinho cortou. Boa bola do Neto. Não. Tato cortou. De Hilton. Gaúcho. Tato. Barbosa o goleirão. Gaúcho. Tato. Boa bola do Canhoto. Boa bola do Canhoto. Abriu lá embaixo. Deu no Marcelinho o chute do De Hilton. Rodrigo. Rodrigo protege. Jogou contra o De Hilton. Ganhou o lateral. Inteligente o Rodrigo. Faltando três e trinta e quatro para terminar o primeiro tempo. Um fosso. Zero. Francisco Beltrão. Rodriguinho. Atrás o Dudu. Acaba de entrar o garotinho Dudu. Neto Dudu. É outro cearense. Jogadores do Manuel Tobias. Que estão inclusive Dudu e Rony. Na seleção brasileira sub-20. Rodriguinho. Rodriguinho. Dudu. Marcelo. Lateral. De Hilton cobra. Gaúcho. Tato. Aí o Neto arrepia. Lateral. Tato. Gaúcho. Tá livre aqui. Nas costas. Canhoto. Tato. Canhoto. De Hilton. Canhoto. Tato. Ganhou a frente. A bola também. O Rodriguinho. Neto. Henrique. Muito forte. Barbosa vai repor. De Hilton. Canhoto. Tato está aqui do outro lado. Não. De Hilton. Gaúcho. Para fora. Equipe do Francisco Beltrão. Envolvendo o setor defensivo do Foz. Henrique fazendo algumas defesas. As outras. A bola indo para fora. Henrique. Marcelo. Ganhou. Rodrigo. Neto. Não passa para o Gaúcho. O time do Francisco Beltrão. Depois do gol. Tomado. Avançou a marcação. E continua no mesmo ritmo. Rodrigo. Boa bola para o Dudu. Para lá. Para cá. Duas faltas. Uma aqui. A outra lá. Falta marcada. Sobre o Rodriguinho. É a primeira falta do Francisco Beltrão. A segunda agora. E a primeira falta do Foz. Só três faltas. Com 18 minutos de jogo. Nesse primeiro tempo. Jogo tranquilo para a arbitragem. Que é composta de Alfredo Carlos Wagner. E João Maria da Silva. Claro que o Silva é esse moreninho que está aí na bola. E o Wagner. É. O outro que está lá na ponta. Dá para ver né. Wagner mais para o alemão. Silva mais para o brasileirinho. Sidney entrou para bater. Marcelinho atrás dele. Vai bater direto. Passou Sidney. Marcelinho. Neto. Pegou errado. Marcelinho de novo. Falta do Marcelinho. Sucessão de erros. Pedido de tempo do Francisco Beltrão. Nesse momento. Estamos com 18 minutos de jogo. No primeiro tempo. 1 a 0. Fosf Futsal. Gol de Sidney Ribeiro. A 2 e 45. Juliano conversa com seus jogadores. Olha se você quer fazer um passeio muito legal. Vá. Você que mora em Foz de região. Cidades vizinhas. Vá para as Cataratas de Iguaçu. O Parque Nacional tem uma infraestrutura sensacional para receber você lá. Cataratas SA é a empresa concessionária para levar você até as Cataratas de Iguaçu. Olha. E tem lá um restaurante sensacional. Restaurante no Parque Nacional. No pé das Cataratas de Iguaçu ali. Sensacional. Vale a pena uma escapada, um passeio, passar um dia lá. Ah, você mora aqui. Por isso que você não vai. Você é que tem que ir. Porque tem pessoas que atravessam o mundo inteiro para vir as Cataratas. Então é o convite do nosso canal 10 a você. Deilton. Tato. Deilton. Gaúcho. Gaúcho. Boa marcação do garotinho Dudu. Tato. Canhoto. Leilton. Canhotinho. Dudu cortou de novo. Os meninos do Ceará aí no Fóssil de Sal. Canhotinho. Leilton. Deilton não descansou nem um segundo até agora na equipe do Marreco. O Rodrigo no pé de ferro ali com o Gaúcho. O grandalhão acabou ganhando. Jogou para o lateral. Canhotinho. Deilton aqui. Lá atrás o Tato. Lá no pivô para chutar. Dentro da área o Gaúcho. Aí o Tato. Pegou bem. Mas o Henrique estava acompanhando. Reposição para a equipe do Fóssil de Sal. Henrique. Dudu. Marcelo. Dudu. Não. Rodriguinho. Neto. Vai jogar com o Henrique. Não pode demorar. Impressado. Ganha o lateral. Francisco Beltrão. Marcando bem na frente. Homem a homem. Avançou a marcação. E manteve. Todo esse primeiro tempo. Chute do Neto muito forte. Mais para aliviar a jogada. Faltando um minuto para terminar o primeiro tempo. Um a zero o Fóssil de Sal. Canhotinho. Deilton. Tato. Gaúcho. Deilton. Canhotinho. Não passa pelo Dudu. Neto cortou. Dudu. Limpou com o Marcelo. Deilton cortou. Neto ganhou. A bola não vai sair. Que dividida. É esquisita, hein? O goleirão Barbosa saiu com tudo. Ele deu uma olhadinha para o Dudu. Teria tocado. Neto. Rodrigo. Vinte e cinco segundos. Rodrigo. Neto. O Peltrão não vem. Rodriguinho. Agora sim. Agora vieram todos. E o Rodrigo prende. Jogou com o Henrique. Boa bola para o Dudu. Não saiu. Nossa. Se passa. Pegava o Marcelinho. Olha o Canhoto. Canhoto. Bateu no Neto que fechou. Gaúcho recupera. Joga atrás. Vai terminar. Termina o primeiro tempo. Movimentadíssimo. Um fosfo de sal. Zero. Francisco Beltrão. O gol foi de Sidney Ribeiro. A dois e quarenta e cinco. Hangida. Tchau. 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 Obrigado.